Música 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 Eu acho que é um bague Eu acho que é um bague Música É grande o trem Música Olha lá, olha lá, olha o tamanho do rabo Música É grande o troço Olha lá, cada risco ele faz Música 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 Olha o tamanho, mano Segura o caneta no espelho Esse é grado Olha o tamanho da linha Aí sim Dá uns 15 quilos, né? Cansou, primo? Aí, quinho, esse bicho é grande